Corri para pegar meu telefone, mas não consegui pegar nada por causa da luz do pôr do sol. Simplesmente não consegui ver nada na tela alguns segundos depois que um desapareceu, atrás de uma nuvem. Então parei e esperei talvez uns 20 minutos e vi outro objeto. Não tinha a mesma forma ou cor, mas estava na mesma área de qualquer maneira. Pude ver claramente agora na câmera. Mais nuvens estavam chegando e eles fizeram o seu caminho para as nuvens. Mas eu ainda poderia pegar um pouco atrás das nuvens e estava ficando mais longo. As nuvens estavam tão densas que parei de filmar quando não conseguia mais ver. E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá, olha isso O céu Quint Então, um pouco atrás, eu passei em casa E você vê, na parte da cidade, onde as dente cloudas Tem uma bola de luz Olha a 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 câmera Olha a bola de luz Olha a bola, olha a bola E era grande A sky foi Então, a bola Olha aqui A bola de luz Entrou-se Segura Entrou-se Entrou-se O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? É que é que é? E eu não consegui nem me ver porque o sol ficou tão brilho porque o sol estava tão brilho e o meu imagino estava só e o meu cabelo 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 porque o sol está tão brilho olha só que é O que é? O que é? Eu estou brincando Eu estou brincando e eu estou brincando e eu estou brincando e eu estava pensando é um clave não está movendo eu estou brincando o que é? O que é? Está indo no clave é o que é? é o que é? eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo é o que é? é um clave é o que é? é o que é? é o que é? é o que é? que está perto da minha casa fez uma curva fechada para o leste depois virou abruptamente para o norte e continuou fora do campo de visão da câmara ele também parecia estar procurando algo o que é? é o tipo de什麼 é o que é? é o que é? é o que é? Amém. 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 Observei um objeto metálico silencioso, reflexivo, cinza fosco com apêndices e cerca de 2, 3 pés de diâmetro, viajando lentamente para o nordeste, a cerca de 500, 600 pés de altitude. Amém. Amém.